Calendário do Bolsa Família para o mês de março já está disponível com os valores, tudo certinho, data, eu vou trazer todas as informações para você nesse vídeo agora. Olá, eu sou o Leandro Jarrell, produtor de conteúdo, jornalista aqui desse canal INSS Passa a Passa, o maior canal do YouTube sobre auxílios e benefícios do governo federal. Eu não gosto de enrolar, mas eu não posso deixar de te pedir o seu like e a inscrição nesse canal para você me ajudar a continuar trazendo esse trabalho gratuito que tem auxiliado milhões e milhões de brasileiros em todo o nosso país, no mundo dos benefícios, auxílios do governo federal. Hoje, mês de março chegando, já estamos já no terceiro mês do ano e eu vou trazer para você muitas e muitas informações, além, é claro, do calendário de pagamento para o mês de março. Vamos lá. O programa Bolsa Família inicia a partir do dia 15 de março os pagamentos mensais destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. Diante do mês de março, o valor do Bolsa Família permanece inalterado em R$ 600,00, conforme anunciado pelo governo federal. Mesmo com dúvidas sobre possíveis reajustes ou expansões do programa, persiste a importância de você sempre estar atento às notícias que são reais. Mas não existe nenhuma previsão para aumento do Bolsa Família neste ano de 2024. Há sim uma previsão, até porque é necessário a reajustar a cada dois anos. Então foi reajustado em 2023. Então 2025, sim, deve haver um reajuste. Mas se alguém falar de reajuste em 2024, é fake news. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, manda aqui nos comentários que eu resolvo para você. Vamos lá. Uma grande novidade para este ano, principalmente agora no mês de março, são medidas que o governo tem tomado para combater as constantes fraudes no Bolsa Família. Em meio à instabilidade financeira, o pagamento do Bolsa Família em março é uma notícia positiva para diversas famílias brasileiras e ganha ainda mais relevância com o novo conjunto de medidas aprovadas pelos ministros através do governo federal. Essas medidas visam combater fraudes, especialmente no Bolsa Família, com aprimoramento de controles de coleta de dados, autodeclaração, criação de um sistema, cruzamento de dados, inteligência artificial e, é claro, aquela velha exigência de sempre de manter atualizado o CAD único para você não ser bloqueado. Já foram milhões e milhões de pessoas excluídas do Bolsa Família, claro, por muitas fraudes e também por vacilo também na hora de manter os dados atualizados e os dados certinhos. E aí a pergunta que muita gente faz é a seguinte, é possível ter o Bolsa Família bloqueado? Claro, é possível sim. Para 2024, beneficiários que não atualizaram as informações no CAD único, como sempre, ou se forem descobertos em situações de fraude, beneficiários que não cumpram as regras de permanência ou estão recebendo mais do que deveria receber para ter o Bolsa Família, podem ter o seu benefício, claro, obviamente bloqueado. Permanência inclui aspectos como a frequência escolar mínima, também apresentação do cartão de vacinação atualizado, acompanhamento nutricional e gestacional. Então, não basta manter o seu CAD único atualizado. Se você tem criança em idade escolar, essa criança precisa estar frequente nas aulas, todo mundo da sua família precisa ter o cartão de vacinação em dia e também o controle nutricional e gestacional, no caso aí de gestantes e de recém-nascidos. Vamos então para o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de março. O calendário de março de 2024 foi organizado como sempre, de acordo com os pagamentos feitos sempre na ordem do número do último dígito do NIS, que é o número de identificação social. O NIS final 1 começa recebendo no dia 15 de março. NIS final 2, dia 18 de março. Eu vou colocar na tela aí para você, para que você possa tirar um print e não perder o seu dia de pagamento. NIS final 3, dia 19 de março. NIS final 4, dia 20 de março. NIS final 5, dia 21 de março. NIS final 6, dia 22 de março. NIS final 7, 25 de março. NIS final 8, 26 de março. NIS final 9, 27 de março. NIS final 0, finalizando o calendário de pagamentos do mês de março, no dia 28 de março. Então, os beneficiários que recebem aí, que têm o seu benefício final 0. Muita gente pergunta, mas por que não paga tudo de uma vez? Você já pensou? Se todo o dinheiro depositado, muitas pessoas irem aos bancos, acessando o Caixa Tem, então tem essa divisão de dias para organizar e não gerar aí um aquecimento muito grande. Muita gente na fila dos bancos, muitas pessoas acessando o aplicativo Caixa Tem. Lembrando que você não precisa necessariamente ir ao banco, sacar mais esse valor. Você pode utilizar o seu cartão de débito da Caixa Tem para fazer seus pagamentos, fazer suas compras. Pode também transferir PIX, pagar suas contas através da internet. Então, são muitas comodidades através do aplicativo Caixa Tem. E eu tenho para você, inclusive, vários e vários vídeos explicando aqui com relação ao Caixa Tem. Se você quiser, manda aqui nos comentários que eu gravo um novo vídeo para vocês. Vamos lá. Com relação à situação de suspensão, corte e veto do programa Bolsa Família, muitas pessoas têm perguntado aqui. É importante salientar que o programa Bolsa Família pode passar por diferentes estágios em relação aos benefícios concedidos. Esse estágio inclui a suspensão, no qual permite uma nova avaliação e pagamento novamente depois dessa avaliação. O corte implica numa interrupção imediata das parcelas, mas há, mediante a regularização, a recuperação dessas parcelas que foram deixadas de contribuir. Já o veto ou bloqueio, que é a medida final, não há mais chance de recuperar o benefício. Após a suspensão ou corte das parcelas, os beneficiários terão um prazo de 30 dias para regularizar a sua situação, junto ao CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social. Então, se por acaso você não recebeu o seu Bolsa Família esse mês, dá uma verificada porque ele pode estar suspenso. Se estiver suspenso, você tem 30 dias para ir lá no CRAS, e aí você vai receber, normalmente, se passou mais alguns dias, você vai receber o retroativo, mas o negócio é qualquer problema, qualquer dificuldade que você estiver enfrentando com relação ao Bolsa Família, não deixe para depois, corre lá, vai no CRAS para que você possa evitar o bloqueio definitivo do seu Bolsa Família, tá bom? Eu vou colocar na tela aqui também para vocês, muitas pessoas perguntam, vou colocar rapidinho, só para você retirar o print, o calendário do Bolsa Família completo para o ano de 2024. Lembrando que não há nenhuma previsão de adiantamento de parcelas, sempre quando vira um mês as pessoas perguntam, ah, esse mês vai ser antecipado? Não, sempre segue os 10 últimos dias úteis de cada mês, com exceção do mês de dezembro, porque o governo sempre procura pagar o Bolsa Família antes do dia 24 de dezembro, para que a sua mesa passe o Natal com o seu dinheirinho ali. Lembrando também que no mês de março não tem auxílio gás, porque foi pago em fevereiro, o próximo mês de pagamento do Vale Gás ou do auxílio gás acontece no mês de abril, e assim bimestralmente de forma consecutiva, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, como eu sempre digo no começo, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, se você puder se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações, encaminhe esse vídeo para várias e várias pessoas, porque assim você me ajuda a continuar desempenhando esse trabalho social, sem cobrar nada de ninguém, apenas crescendo aqui no YouTube, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Eu espero que você tenha um excelente dia, tarde, noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, que Deus possa te abençoar, e continua me ligado aqui comigo, até o nosso próximo encontro. Valeu e até mais! Tchau!